Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve no canal, marco o sininho para receber as notificações e entra lá no Instagram para ficar sabendo de tudo que está rolando no canal, para saber de todas as novidades e para conversar comigo é só mandar mensagem no direct do Instagram que eu respondo todo mundo, apesar de muita gente não acreditar, eu respondo todo mundo, apesar de às vezes demorar, mas eu respondo todo mundo e estou aqui mais uma vez com o Megali da DM Collection, meu parceiro, entra no Instagram da DM, está aparecendo aqui embaixo, entra lá, deve estar aparecendo, se não tiver aparecendo, aí está na descrição aí, é arroba DM Collection BH, é verdade, é arroba DM Collection BH, mas vai aparecer, em alguma parte da sua vida você vai ver o Instagram da DM, estamos aqui de M3 2017, é um pouco nova né, quantos quilômetros rodado? 28, 28 rodado, carro muito top, para quem sabe que eu gosto um pouco, tem carbono para danar, olha aí ó, meu painel, consórcio de cintão, tem Mc Donald também, se não tiver Mc Donald não é carvídeo, se não tiver Mc Donald não é carvídeo, Mc Donald podia me patrocinar né, pagar um lanche, pagar um lanche por dia, por que que é um lanche por dia para Mc Donald? Nada, para esse marketing todo, olha aí o tanto de fora do Mc Donald que eu posso, olha aqui ó, interior vermelho, todo, bonito demais né, nossa senhora, tem que ter muito estilo, e já vem com o Megali dirigindo, quem comprar paga só o salário mensal, essa nós estamos indo entregar, já está vendida, essa aqui já foi vendida, porque aqui não dá tempo, é o tempo de anunciar, vende, eu mostrei, eu mostrei o carro no evento, quem não viu o vídeo do evento, eu achei o evento em plena quarta da noite, mais de 50 mil Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW, reunidos, e agora estamos indo entregar esse carro aqui, e buscar um outro, se não vamos fazer um outro vídeo, que é uma novidade, é uma surpresa, então, hoje já gravei outro vídeo com o Megali, outro vídeo com a DM, e agora estamos gravando mais isso aqui ó, os detalhes na porta, ela é preta, com os detalhes vermelhos, e costura vermelha, ó, o carro é muito bonito, muito top, e assim que a gente parar, em algum lugar, eu vou mostrar ela por fora também, e enquanto isso eu vou filmando a gente andando, e dando um rolê, que doido cara, se você quiser filmar o hand up display aqui dela também, não dá, eu já tentei em vários vídeos, não consigo mostrar, não dá, não dá pra ver, não dá pra ver, mas ela tem o hand up display, hand up display, isso, esse, como é que é a câmera, vamos lá, hand up display, hand up display, hand up display, eu vou colocar no Google, aí aparece aqui no vídeo, assim ó, como se você estivesse olhando aqui, aí aparece aqui, assim, a velocidade que você tá, tem mais alguma informação, ou é só a velocidade que aparece? Aparece conta giro também, você pode mudar, aí você pode configurar, aí você vem aqui ó, nas configurations, aí você coloca, M drive, se você quiser mostrar isso aqui ó, essas duas opções, M drive, M drive 1 e 2, tem dois botões aqui ó, filma aqui ó, Ah, aí você configura ela, aqui você já deixa pré-configurado, aí olha lá, por exemplo, você aperta M drive 1 no volante, já deixa configurado aqui do jeito que você quiser, entendeu? Ah, então, aí tá aí ó, hand up display, vista, standard, entendeu? Ah, aí você pode mudar pra visualização M, por exemplo, entendeu? Aí vai aparecer aqui o contragivo, é, então aqui você seleciona tipo... Tem várias configurações aqui ó, de transmissão, você pode escolher, filma aqui ó, esse índice aqui, você pode selecionar e escolher entre três velocidades, tem direção também, Aqui você comanda o carro todo por essa bolinha, roda, roda, aperta... E aqui também dá pra escrever aqui, vou mostrar depois... Nossa, meu Deus... E aqui você pode colocar lá, por exemplo, Sport, Sport Plus, Comfort... Aí você... Você pode mudar tanto o motor, chassi, né, suspensão, quanto a direção, tem tudo aqui também ó... E aí você seleciona, então é mais ou menos o seguinte, você vai configurar da forma que você gosta de dirigir, motor, suspensão, mais dura, mais macia, ou hand up... Head up... Head up display... Head up display... Isso... Head up display, ponto... Isso... Aí você configura tudo do jeito que você quer e salva no M1 ali... Aí a dona Maria, sua esposa, configura do jeito que ela quer e coloca no M2, quando você entrar, você aperta o M1, o carro fica do seu jeito... Quando ela entrar, ela aperta o M2... Na verdade... Ou você tá na rua, ou aí você quer ir na estrada... Na verdade, o M1 e o M2 você já deixa mais pra configurações esportivas, né... E deixa o carro sempre, quando você ligar, numa posição mais simples, por exemplo... Já com todos os módulos dele no econômico, confort, etc... Aí na hora que você aperta, por exemplo, o M1... Eu sempre gosto de deixar ele assim, no meio do caminho, nem tão esportivo e nem tão... Você põe no meio termo... Exatamente, o M2 já desliga o controle de tração por completo, já coloca todos os módulos no Sport Plus... Aí já é o... O câmbio mais rápido, aí já é o modo mais... Na hora que você acha um amiguinho na madrugada, no sinal, aquela coisa e tal... Isso... Amigão, espera só um minutinho, deixa eu só pôr... É, você só aperta aqui... Você aperta o M2 ali e... Pau! Exatamente! E toma! O que eu ia te mostrar aqui é o seguinte, ó... Você vai aqui no... Olha aqui! São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete botões... Uma bolinha, quatro setas e um teclado, um mouse... Bastante coisa, mas é super simples de mexer... Será que em comunicação, por exemplo... Contatos, última chamada, número, bem-me-me-dá-vis... Contatos, pesquisa, por exemplo... Aí, aqui você pode ou girar, pra poder escolher a letra... Você acorda a barriga aqui, você vai colocar aí, por exemplo... Nossa, que aula de BMW hoje, ó! É... C, ó lá, ó... Olha! Olha, seu H ficou torto, hein? Nossa! Olha a letra do Megali, que coisa linda! Vamos ligar pro Tchatchelo! Tchatchelo... Se você não fosse pro Tchatchelo, pra quem mais seria? Tchatchelo! Pronto, aí você vai aqui do lado, ó... Tem aqui, ó... Tchatchelo... Alain, Son, Fernanda, Tchatchelo... Valéria, Tchatchelo... Família do Tchatchelo tá toda ali... Tchatchelo, você diz que... Liga direto... Liga, tamo ligando... O Tchatchelo... Vamos falar com o Tchatchelo, falar que ele tá ao vivo... Mas aí tá mostrando o número dele, você vai ter que editar isso aí... Não, não tá longe... Não vai parar de... Vamos todo mundo ligar, aí eu ponho o número do Tchatchelo... Deixa eu ver, eu vou falar com ele, que eu tô colocando... Deixa eu falar, deixa eu falar... Oi! Ô Tchatchelo... Fala! Aqui quem fala é Fernanda Starno da CarVide... É... Nós estamos gravando um vídeo da M3 e... Sem querer... A gente divulgou seu número no vídeo... O número do seu telefone... É só pra te avisar que se alguém te ligar aí falando que... Sei lá, falando que te viu na CarVide... Não, sabe o que eu pensei agora? Esse número do Tchatchelo foi muito útil ter sido divulgado, porque aí todo mundo vai saber... Todo mundo que quiser comprar, liga pro Tchatchelo... 24 horas por dia... Todos os dias... Feriado... O telefone tá ligado... É igual o Unibank... É igual o Unibank... 30 horas... Exatamente... Então... Foi ótimo divulgar esse número... Se alguém tiver interesse em comprar algum carro da DM... Ou vender... Ou precisar de uma consultoria... Consultoria... Qualquer coisa... Dê preferência pro horário de meia-noite a seis... Que é o horário que ele tá mais ativo... Não tem problema nenhum... E aí vão ligar todo mundo pro Tchatchelo na madrugada... Pra comprar, vender e consultorar carros... Pode ligar... Pode ligar pra ficar despreocupado... Muito obrigado pela participação... Estamos muito agradecidos, viu? O máximo que vai acontecer... O tamanho é alterado o carro de bebida... Mas tem problema... Mas tem que falar também que... Viu o telefone no Carvide pra ter desconto... Exatamente... Fala que viu na Carvide... Gera o cupom de desconto... Gera o cupom de desconto... É o cupom automático... Chega por e-mail... É... Então falou... Muito obrigado... Fica com Deus... Tchau... Tá aí... Agora liguem a vontade pro Tchatchelo... Quer comprar, não quer... Não sei... Mas liga pro Tchatchelo... Quer desabafar, brigou com a esposa... Liga pro Tchatchelo... Se for menino então, gente... Moça... Tchatchelo tá solteiro... Liga pro Tchatchelo... Vai deixar o Instagram dele aqui embaixo... Eu tô aprendendo, hein... Vai deixar o Instagram dele aqui embaixo... Vai acabar com a vida do Tchatchelo... Pronto... Entendeu? Vai tá... Tá tudo certo... Então... Partiu... Dando rolé de M3... Enquanto parar... Eu vou mostrar o carro por fora... Porque... Vamos guardar esse momento pro Tchatchelo... Fui... E agora paramos aqui... Num posto de gasolina... Pra poder mostrar o carro... Aí ó... M3 preta... M3 preta... Roda preta... É todo em filo de carbono... É a coisa mais maravilhosa... O carro tá um... Um tanto quanto um pouco sujo... Porque não para de chover na cidade... Graças a Deus agora... Não tá chovendo... Mas... Tem chovido bastante... E... Vamos mostrar o motor... E o porta-malas... Eu mostro o motor... Porque a galera gosta de ver o motor... E eu mostro o porta-malas... Porque temos inscritos... Cadeirantes... E o espaço do porta-malas... É muito importante... Pra... Essas pessoas... Então... Eu faço questão de mostrar... Sempre que possível... Abre... Ah... É só levantar... Por isso que... Nossa... Senhora... Olha aqui... Mais... Carbona... O Mzinho no motor... M... M-Polver... Ah... O M-Polver... E agora... Vamos mostrar... O porta-malas... E o interior... Aí, ó... O porta-malas... É até espaçoso... Aí... Aqui já dá pra ver o vermelho do banco lá... Os bancos são vermelhos... Essa piada você vai gostar... Agora vamos mostrar o interior... Que a capital nós vamos mostrar... Ah... Essa senhora... Essa foi muito boa... Aqui, ó... Memória do banco... Aqui a regulagem... Pra frente... Pra tratar... E aqui a memória... Você seleciona aqui a memória do banco... A porta... Preta... Com os detalhes vermelhos... Costura vermelha aqui também... Telefone tocando ali... Adoidado... Consólio central... Ai, ai, ai... Consólio central em fila de carbono... Todo o painel... E agora... Aqui, ó... Acabamento do ar-condicionado também... Em carbono... M3... E o banco traseiro... Todo vermelho também... Em couro... Aos bancos esportivos aqui, ó... Coisa maravilhosa... Porta traseira também... Preta... Com os detalhes vermelhos... Carro muito top, velho... Carro lindo... Maravilhoso... Sensacional... Olha aí... De longe... Contraste do preto com o vermelho... Que coisa bonita... E... Sem esquecer... Da... Soleira... M3... No plástico... Carro muito top... Muito novo... Muito bonito... Parabéns e muito obrigado... DM, colegas... Chamei o meu barraceiro... E vambora... Entregar o carro... Vambora pro rolê... Entra lá no Insta da DM... Agradece... Entra no Dakar Video... Manda a mensagem... É nóis... Valeu... E tchau... Fui... Tchau... 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 Tchau...